E tem de número 17, Lenda Amazônica A memoria de Klaus, Ivan e Alvarez E tem 16 Ei, 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 ei Começa a se mexer Se o rebojo for acolhido No mato suspenso do Aicurapá Desespero, agonia e medo Domina a noite crepuscular Emerge das profundezas Rompendo as correntezas Grandioso aquático equino Emerge das profundezas Rompendo as correntezas Fabuloso cavalo marinho Criatura de escomodal Crianas, donadas, garras, clavejadas Escamar de ouro Barbatadas Aterrorizantes Calda armada de esporão Calova nas águas da escuridão Calda armada de esporão Flutuar nas águas da escuridão Curacias na escuridão Curacias na escuridão E da guerra da cruz Criatura de esporão Guardião dos rios Defensor da natureza Defensor da natureza Pesa de mal do capô E destruidor Cabal ou marinho Mas a água sua cura vai Soberano gigantesco da escuridão Emerge das profundezas Soberano gigantesco da escuridão Ouvimos impressionantes a alegoria Se o bebojo mora sob o ouvido No lago suspenso do Aicurapá Desespero a cordia e medo Domina a noite crepuscular Remerge as profundezas Rumpindo as correntezas Grandioso aquático equino Remerge as profundezas Rumpindo as correntezas Fabuloso cavalo marilhão Criatura de seu mural Quinas douradas, guerras flamejantes Escamar de ouro Barbatanas Maternalizantes Aí vem, rainha do folclore Esplorão Calava nas águas da escuridão Vira, pura, energia da gira Calda armada de esplorão Flutua nas águas da escuridão Indomável cavalo encantado do Aicurapá Guardião dos rios Guardião dos rios Defensor da natureza Pesadelo nunca pouco Destruindo Carava não Calava no marinho das águas da lateza Retorno do marinho das águas da lua Soberano gigantesco da escuridão Soberano gigantesco da escuridão Soberano gigantesco da escuridão Aí está, lenda amazônica, a Fala, o Marinho, o Aicurapá